Débora Kemp Convido, finalmente, o nosso palestrante e nos brindará com a palestra de hoje e que tem a incumbência de causar a mediação para que nós possamos, antes do almoço, já discutir alguns pontos importantes. O tema principal da nossa conferência é uma política de Estado para a cultura, desafio do Sistema Nacional de Cultura. Nós podemos trazer para o Sistema Municipal de Cultura. Então, nós faremos a palestra máquina agora, Políticas Públicas de Cultura, O Grande Desafio, com foco no desenvolvimento sustentável. Para isso, convido o nosso palestrante de hoje, o ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros. Silvio Barros dispensa a apresentação, porque esteve oito anos à frente da prefeitura de Maringá, mas, para não alongar, não vou ler o currículo dele aqui, que é muito extenso, mas eu quero fazer um testemunho aqui. A primeira admiração, a primeira vez que eu ouvi Silvio Barros falando, em 2004, recém-chegado a Maringá, ele dava uma entrevista sobre o Convention and Visitors Bureau, naquela ocasião. nem estava ainda disputando a prefeitura de Maringá. E hoje, ele tem uma função importante, porque foi a África, o Sul fez grandes contatos fora, e deverá trazer para nós aqui uma grande experiência através dessa palestrante. Com vocês, o nosso palestrante, Silvio Barros. Bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, eu quero agradecer, ainda bem que eu não sou artista, imagina um artista com uma voz dessa, isso é um desastre. Eu quero agradecer muito a oportunidade, o convite. o Juvir foi lá no escritório, pessoalmente, junto com a Edith, pedir que a gente viesse colaborar, contribuir com vocês, trocar algumas experiências, compartilhar algumas experiências no que diz respeito à política pública. Claro, eu não sou um especialista em cultura, mas digo que todo prefeito, todo mundo que senta naquela cadeira, acaba aprendendo na marra. muito de quase tudo. Estou longe de ser um especialista, mas a intenção aqui não é dar aula para ninguém. Ao contrário, é contribuir. Quem sabe compartilhar com um enfoque que normalmente a gente não tem, porque são poucas as pessoas que têm que sentar na cadeira do prefeito. Então, essa experiência, essa vivência, acaba sendo importante dentro do contexto, porque, afinal de contas, se a gente quer implementar uma política pública, nós precisaremos do poder público de qualquer forma. E ter a visão, digamos, do outro lado da moeda pode ser uma coisa interessante. Na realidade... Na realidade...